Oi, minhas lindas! Vamos treinar, então? Correm pegar os materiais, anotem aí na listinha que eu vou falar pra vocês o que a gente vai usar aqui, tá? Vou dar uma explicação rápida pra vocês. Vou usar aqui a tinta fosca, tá? Essa é a magenta da cor fixe. E vou usar a branca, também da cor fixe, fosca. E o pincelzinho que eu vou usar pra explicar pra vocês, o 715 número 4, tá? Os materiais eu vendo, se vocês quiserem, é só me procurar, tá? No WhatsApp. É... E aí, né, eu faço orçamento pra vocês sem compromisso, tá? Formas de envio, tudo certinho, explico pra vocês lá. Então, vamos lá. É... Eu vou numerar aqui, gente, tá? É... Eu vou fazer primeiro traço, segundo traço, terceiro traço. Eu peço que vocês façam isso aqui lá também, tá? Depois, eu vou quarto traço, quinto traço e sexto traço, tá? E vamos lá. Então, eu vou ensinar aí pra vocês. Hoje, eu vou ensinar aquela pétalazinha em leque, que todo mundo adora. Eu tenho aqui meu pratinho. Pratinho não, meu paninho de matização. Já deixo sem o pratinho, que é mais fácil. E atenção, gente. Se vocês encostarem e apertarem aqui, tiver molhando o dedo de vocês, não tá bom pra matização, tá, gente? Aí, vocês pegam um guardanapo, um paninho, tá? Vou fazer que nem minha professora ensinou. E pressiona em cima e tira a umidade, tá? Porque senão vai estragar toda a matização. Vocês podem usar a tinta mais pigmentada que for, que ela vai perder a pigmentação, porque ela vai ficar aguada, tá? Eu vou pegar aqui, pra fazer a matização, sempre pegar o tom claro primeiro, pincel molhado já, metade no branco e metade no magenta. E vou vir aqui fazer a minha matização. Gente, matização pra carga dupla não precisa, tá toda hora matizando, tá? Vocês vão matizar uma vez, aí depois vocês vão carregar, o pincel começou a falhar, começou a abrir, vocês vão pegar e matizar de novo. Começou a manchar ali o magenta, puxa a matização pra fora, coloca um pouquinho mais de branco. Faço isso, carrego umas três vezes. E pronto. Agora eu vou vir aqui, gente, e vou fazer a minha marcação. Em V. Vou encostar meu pincel na diagonal e vou girar até o outro lado. Pego aqui novamente e giro até o outro lado. Aqui tá ruim, gente, porque eu tô esbarando, puxar um pouquinho mais pra frente. Costa e gira. O papel cartão, ele é áspero, então ele absorve um pouco mais de tinta. Precisa carregar mais vezes. Pego aqui meu pincel e giro. Agora, eu viro aqui e vocês vão fazer a mesma coisa. Ó, encosto e giro. Encosto e giro. Reparem que a parte escura do meu pincel, ele não sai do lugar. encosto e giro. Quando eu chego aqui no final, eu puxo, tiro o peso do meu pincel e puxo um pouquinho com o branco pra baixo. vou pegar aqui, carregar e fazer a minha matização. encosto e giro. Encosto e giro. Encosto e giro. tá? Vocês vão treinar essa parte aqui. Aí, depois, a gente vai treinar outro traço. mas, no momento, vocês vão treinar só esse aqui, tá? Então, vocês vão treinar, fazer mínimo vinte de cada um. E treine a matização, tá, pessoal? Tem vídeo aí na paredeista de vocês de matização, tem no canal. Então, treine a matização aí, porque, como eu expliquei lá dentro do grupo, agora, né, estão usando a carga dupla matizada. Aquela carga dupla de início, lá de antes, ninguém mais usa, tá? Então, agora, a carga dupla matizada. Tá bom? Os treinos aí, apresentem os treinos, tá, pessoal? Lá dentro do grupo, pra mim, tá ajudando vocês, tá? Beijos. Tchau, tchau. Tchau.